Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou jogar esse jogo, beleza? É muito bom. Eu vou tentar não morrer, né? Tá? A gente vai jogar. Ah, eu acho que eu vou querer um tomate com sorriso e uma cebola, tá? Então bora. Eu vou tentar passar um pouquinho. Então eu vou piorar a velocidade, né? Bora. Bora. Vai, vai, vai. Vou roubar um pouco, beleza? Pronto. É um pouco difícil, mas é isso que você... Eita! E eu... C. Vamos pegar esse queijo aqui. Peraí, gente. Até de noite. É, gente, eu ganhei... 290. Você viu que eu sou... Aqui com um jogo? Não Sobre muito tempo. E a vez? Isso é perro. Vamos... Acho que vai ter mais... Curto. Ah, já sei, já sei. Peixe com... Acho que eu não preciso. Acho que eu comprei com isso aqui. Olha, acho que é mais. Cadê? Não tinha saudade. É saudade. É diante Eu estou... Eu estou aqui, OK, Vamos embora. Vou aumentar o volume de vocês. Eu não vou falar muito. 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 Eu não vou falar muito.